mas rapaz, olha galera, estou aqui quero bem tudo uma salavantinha, a coisa mais linda do mundo e o povo com medo, não é para ter medo não bora Solinha, para a gente soltar ela, bora olha aí galera e agora a bichinha está rada em uma casa lá, o pessoal querendo matar e não pode matar as bichinhas eu trouxe ela e vou soltar aqui para a bichinha ir para a vida, né aqui ó olha aí galera vai para a vida, ó está vendo aí galera a bichinha vai simbora vai para a vida, vai 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 está vindo aí com a minha mão assim ó vai galera ó é para que matar né é para que matar bichinha, ó está vendo aí aqui ela vai para a vida, pronto isso aí galera ó é para comer rato, barato, inseto ela faz o que? faz a limpeza aí para quem não está, a gente entende também porque tem muita gente que não entende, não pesquisa aí vai pega uma bichinha dessa aí e mata ó mas não faz, ó está vendo aí ó esse aqui não tem veneno, está vendo ó a gente se defende porque não vai deixar ela morder porque com certeza a mordida dói né mas não tem veneno, está vendo ó vai para a vida, vai lá menina vai para a vida menina, vai 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 galera, valeu vai 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 vai